E vamos falar agora pra quem usa. Pra quem usa, se você usa de uma maneira que você não maltrata, não judia, eu não tô aqui pra julgá-lo. Só uma coisa que tem que ficar muito alerta é o seguinte. Nunca deixar o cachorro com o colar de correção. Nunca, em nenhum momento, tá? Vamos supor que enroscou aqui o colar. O cachorro não tem a noção de que ele precisa voltar e tirar. Ele vai sempre puxar. E aí, quanto mais ele puxar, então vamos supor que o colar enroscou na unha do cachorro. Tá aqui, enroscado na unha. Ele não vai voltar, colocar de novo. Ele vai sempre puxar. Então, ele vai se machucar, ele vai se estrangular. Na minha última especialização que eu fui, eu fiz essa pergunta. Eu não vou abrir nome de nada, mas pra veterinário. Ó, então, nunca se utilizar se você sabe fazer o processo de ensino e se você não precisa. Meu pensamento igual o dela, pum, tamo junto. Você tem um cachorro braxefálico? Nunca utilizar. Você fez um processo de ensino? Nunca utilizar. Fechamos, tamo junto. Por uma questão de saúde, por uma questão de ensino. Ensinou? Tamo lá, cara. Eu, Rafa, você usa? Não, não uso. Você já usou? Já, já usei. Lá atrás, eu não tinha metade da bagagem que eu tenho hoje. Lá atrás, eu não sabia metade das coisas que eu sei hoje. Lá atrás, eu achava que correção é certo. Hoje, eu não uso mais. Por quê? Porque eu não preciso mais. Por quê? Porque eu foco no ensino. Porque eu foco em ensinar. Se eu sei ensinar, eu vou gastar o meu tempo ensinando. Principalmente os meus cães. Vou ensinar ele que se ele puxar não é legal. Que eu tenha um reforço muito maior quando ele anda próximo de mim. E ele é recompensado por isso. Logo, não faz sentido ele puxar. Logo, eu não preciso usar nada de correção. Independente do material que você esteja pensando. Estou falando aqui, focamos em colar, mas independente do material. Se o meu cachorro está com o peitoral, se o meu cachorro está com o colar, se o meu cachorro está com qualquer coisa do tipo, independente do material, ele sabe o ensino. Vamos falar de uma coisa aqui bem interessante. Muito da galera que fala sobre colar não usa, mas também nunca pegou o cachorro agressivo. Eu não sei quanto tempo faz isso, mas o Jorge Pereira é uma... Cara, ele é meu paizão do adestramento, do comportamento, do faro. Ele é meu pai no faro. Quem não conhece ele, vai lá e conhece. Eu faço propaganda dele mesmo, não estou nem aí. Eu amo ele. Cara, o cara mudou a minha vida. E ele é base da galera que está aqui também. Graças a ele, consegui mudar a vida de vocês. Tamo junto. E lá atrás, ele me convidou para um projeto que ele foi chamado, que ele foi colocado, que era um projeto que se chamava Projeto Segunda Chance. Nesse Projeto Segunda Chance, é um projeto onde foram retirados do CCZ de São Paulo, no Centro de Controle de Zoonose de São Paulo, 10 cães extremamente agressivos. Extremamente agressivos. Tipo assim, cães assassinos. Um dos cachorros tinha no currículo um assassinato. O outro cachorro tinha no currículo dois tiros e estava vivo. O outro cachorro já tinha matado não sei quantos outros cães. O outro cachorro, não sei o que... Então, tipo assim, eram 10 cães matadores. E aí rolou o processo de treinamento, né? Para entender os cães e para melhorar os comportamentos inadequados e a agressividade. E nesses processos, eu me lembro que teve uma situação que tinha uma pessoa lá e falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o petisco, condicionar o petisco, vamos fazer o petisco e botar o peitoral no cachorro e vamos trabalhar nesse peitoral. E aí eu me lembro como se fosse hoje dessa cena. O Jorge fez assim, ó. Pegou o peitoral. Pegou o petisco. Fez assim e falou, Tó, vai lá. Entra lá na baia. Com o peitoral e petisco. O colar, ele, nesse momento, ele salva tanto a vida do cachorro como ele salva a vida do cara que vai fazer esse processo de treinamento. Aquele cachorro, ele já passou por diversos problemas, por isso que ele tem agressividade, por isso que ele é agressivo. Aquele cachorro pode ter sido agredido, aquele cachorro pode ter gerado uma agressividade por possessividade, aquele cachorro pode ter gerado uma agressividade reativa por medo, por diversos problemas. Então, aquele cachorro, ele já aprendeu que ser agressivo é bom para ele e ele vai fazer aquilo sempre. Quando a gente for pensar sobre isso, falar sobre isso, ou entender sobre isso, a gente tem que entender que para determinado momento, para determinado contexto, para determinado cão, para determinada causa, para determinada resolução, para determinado x, y, z, w, tem um porquê. Não saia falando qualquer coisa. Não saia sujando, ou então mentindo, ou então fazendo, acontecendo. Entenda o porquê que está sendo aquilo, está sendo utilizado, e depois você troca. Cara, vamos lá, entendido isso, aí você vai entrar nessa negócio. Pô, eu posso seguir essa linha do Rafa, de pensar nesse processo de ensino, e aí eu vou lá, ensino o meu cão o que ele tem que fazer, e depois eu coloco o aparato, o material. Qual o material? O material que você deseja. E continua o processo. Ou então, se eu pegar um cachorro muito agressivo, que eu estou vendo que não tem jeito, eu uso outro processo, tá? Então vamos sempre pensar nisso. Rafa, Tá?